Deus abençoe a tua vida, o teu dia, a sua família, em nome de Jesus, que venha sobre você a palavra de Deus, porque é por meio dela que você deve se mover. Amém? Declaro sobre você a mão de Deus. Eu declaro livramento espiritual sobre a tua vida. Declaro que você vai cumprir com a tua jornada. Força. Levante-se. Continue caminhando. Tudo bem contigo? Sejam bem-vindos aqui, meus amigos. Coloquem nos comentários aí os pedidos de oração. Estou eu aqui mais uma vez, mais um dia, junto com vocês, para um tempo na presença de Deus. Amém? E quero dizer uma coisa para você hoje. Muitas vezes, pessoal, nós temos a vontade de desistir do propósito. Bate uma dificuldade ou até mesmo percebemos resistências. de vez em quando acontece isso até mesmo no físico, né? Tem dia que a gente levanta, o ânimo está lá em cima, vontade de produzir, de fazer um monte de coisa, já de adiantar as tarefas que nós temos. Mas tem dia que não dá vontade nem de levantar da cama, não é assim? E a gente só levanta porque há uma obrigatoriedade, precisamos ir trabalhar e fazer as outras coisas, não é assim, pessoal? E assim acontece também, gente, com a vida. Às vezes, temos vontade de desistir da família. Às vezes, temos vontade de desistir da continuidade de um casamento, por exemplo. Muitas vezes, estamos ali engajados em prol de um projeto pessoal, o sonho de abrir uma empresa e as coisas começam a dar certo, mas de repente bate aquela vontade de desistir, né? Não desista. Quero dizer isso pra você hoje. Faça o que tem que ser feito, mesmo sem ter vontade de fazer. Faça. Só faça. Não pensa muito, não. Faça. Aquilo que Deus colocou diante de você. Dê passos práticos em direção ao teu sonho, ao teu projeto. Não espere que o teu coração esteja bem, que ele esteja... Como é que eu posso dizer? Bem-humorado. Não dependa do humor e da disposição do teu coração. Não. Haja por fé. Dê passos pela fé. Amém? Ó, Josué capítulo 1, A Bíblia diz que quando Deus chamou Josué, a Bíblia diz que Deus falou pra Josué assim, ó, Josué, Moisés, meu servo, morreu. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu prometi aos filhos de Israel. Você conhece o contexto, Moisés, que era o grande líder daquele povo, o homem que tinha sido o porta-voz de Deus, até mesmo para anunciar essa terra, essa conquista, que era o sonho de todo mundo. Ele morreu, gente. Com certeza, muita gente morreu junto ali. Morreu emocionalmente. Certamente muitos desistiram do propósito. E é o que acontece. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Mesmo quando as coisas não derem totalmente certo, se levante. Continue andando. Estou cansado, pastor. Não pare. Você até pode descansar um pouquinho. Mas não desista. Quantos de nós desistimos de muita coisa? Às vezes eu olho para a minha vida, sabe, pessoal, e eu enumero, infelizmente, coisas que eu desisti. E que se eu não tivesse desistido, hoje eu teria muitas outras conquistas. Entende? Não vamos desistir do propósito. Vamos agir, vamos fazer mesmo sem ter vontade. Tá joia? Coloca aqui nos comentários, pedido de oração. Quero orar por você, para que você permaneça caminhando e lutando. Vamos orar? Pai, nós te buscamos aqui nesse dia, nessa manhã. A ti levantamos nossas mãos, te adoramos, te bendizemos. Ó Deus querido, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa fonte. Pai, nós precisamos de ti mais do que tudo. Muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos em momentos de fraqueza, de dificuldade. Precisamos muito de ti. Manifesta o teu poder em nosso favor. Espírito Santo, me encha, assim como o Senhor encheu, Josué. Encha aqui os meus irmãos. Encha-nos, ó Deus. Ó Pai, vem com o teu poder. Vem. Senhor, nós vamos continuar andando e crendo nas promessas. Revista-nos agora com toda a sua armadura. Revista-nos com o teu poder. Vem o teu poder sobre nós. Senhor, eu oro aqui por cada pessoa. Cada pedido de oração aqui descrito. Ó Deus, eu oro por cada vida. Cada uma dessas pessoas que aqui estão, que estarão depois. Senhor, há tantas riquezas. Projetos maravilhosos. Ah, meu Deus. Sonhos que irão nascer. Conquistas maravilhosas, ó Deus. Ó Pai, abençoe essa vida. Abençoe esse casamento. Abençoe essa família. Desfaça agora toda a obra do diabo. Eu ordeno, diabo, sai do caminho dessa pessoa em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai. Pai, visita agora aqueles que estão doentes, os enfermos, e cure-os. Sejam curados em nome de Jesus. Eu te peço. abençoe-nos, abençoe-nos, ó Deus. Fortaleça quando estivermos fracos e cansados. que sejamos animados e encorajados por ti. Eu peço no nome de Jesus. Ó Pai, abençoe, ó Deus, cada sonho e cada projeto. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Não pare, não desista. Continue andando e lutando. Mesmo quando tudo der errado. Seja uma pessoa indesistível. Tá bom? Eu não desisto, gente. Eu desisti de coisas lá atrás. Só que hoje eu não desisto mais. Viu? E é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa a curtida no vídeo, por favor. Vai abençoar demais o canal. Compartilha com as pessoas que você ama. se fez sentido pra você. Obrigado pela tua vida, tua aliança. Até amanhã.